Bom, vamo lá 1, 2, 3 Fala pessoal, Léo Vagana aqui E bem vindos a mais um vídeo galera, dessa vez É a primeira vez que eu vou falar pra vocês, bem vindos a mais um vídeo De Call of Duty Ghosts do canal galera Dessa vez eu vim trazer aqui Meio que minha primeira impressão sobre Call of Duty Ghosts E é claro, a minha opinião sobre tudo isso Beleza? Eu vou fazer meio que o compacto De tudo e colocar a minha opinião por cima Vai ser pouca coisa, não vai ser muita, muita coisa Que tem muita, muita coisa Que vai abrangir, que eu não vou falar aqui Sobre Call of Duty Ghosts, mas eu vou Tentar compactar tudo que eu achei de mais importante Beleza? Então vamo lá, solta a intro aí Bom, e uma das coisas, já pra começar Umas coisas mais legais que voltaram no MW3 Que eu achava muito legal, é aquelas 3 classes Specialist, Support e Assault Strike Tags Eu tava com muita saudade do Specialist, adorava isso E isso já é uma grande probabilidade Que o Moab ia voltar Depois da transmissão que acabou de acabar aqui Que acabou de acabar é fora Mas que acabou aqui, que eu tava assistindo Pela Twitch TV, a transmissão ao vivo Do multiplayer, do Cláudio Dragostos Tava falando que já tinha fotos e tal Do Moab, fotos que o Moab Realmente ia voltar, beleza galera? Então isso já é um indício muito bom Uma das coisas muito legais que inovaram também Foi a questão dos mapas, galera Eu senti que os mapas tão mais abertos Mais dinâmicos, diferente de alguns Cosas antigos, que eram lugares bem estreitos Eu senti mapas grandes, assim Vários arraia-céis E eu achei muito legal Mapas abertos E também a questão do dinâmico Lugares destrutíveis No final do trailer Do primeiro trailer que soltaram lá na transmissão Meio que um posto cai Assim, eu achei bem legal Então Eu tô gostando muito dos mapas Pelo menos pelo que eu vi Uma única diferença que eu Não gostei muito Foi a questão da cor Porque vocês sabem que eu gosto muito De mapa colorido E ele meio que O Black Ops 2 é bem colorido Junto do Black Ops 1 também Então ele meio que Deu uma decaída Meio que voltou as origens do Modern Warfare mesmo De um pouco mais escuro A coloração dos mapas Mas isso também é um detalhe Ali, um detalhe aqui Que também não importa tanto Né galera Agora em relação aos Keystreaks Galera O nome voltou ao normal Voltou às origens Agora é Keystreak Não é mais Keystreak Com o BO2 Voltou ao Keystreak E eu vi vários Keystreaks Muito legais Durante a transmissão Se não me engano Tinha um que era Health Alguma coisa né Health Shopper E que é um cara Que fica de sniper Em cima de um helicóptero Atirando nos carinhas Se não me engano Dá pra você soltar dogs Também que logo no começo do trailer Já vem Também dá pra você controlar O cachorro se não me engano Uma hora Tem também o Dragonfire Que voltou do Black Ops 2 Então tem muitas coisas Que voltaram um pouquinho Do Black Ops 2 Que a Infinity Ward Usa sim Da Treyarch E uma coisa que acontece Direto galera Que vocês podem perceber Durante a história Da Call of Duty É o seguinte A Treyarch nunca usa Coisas da Infinity Ward Mas a Infinity Ward Sim, usa coisas Sobre a da Treyarch E isso cara Eu não sei porque A Treyarch faz isso cara Tem que se juntar sim Os dois E parece que o Call of Duty Deu uma juntada Entre Treyarch e Infinity Ward Em relação aos codes Meio que misturaram legal Bom, agora passando De Keystreak Pra Perks e Atatmos Durante a transmissão No comecinho Já mostra que tem Muitos Perks E muitos Atatmos Aí você fica pensando Qual é o sistema De classe Pra você escolher No Black Ops 2 É aquele estilo Picten Onde você vai escolher No cada classe E você tem 10 pontos Pra chegar A sua classe Colocando Atatmos Perk E sei lá Não vai ser Picten Se eu não me engano Vai ser o estilo Black Ops 1 Só que vai ter um negócio Eles falaram que As classes vão ser bem flexíveis E vai dar pra você Montar de vários tipos Lá demonstrando legal É como eu não posso Não posso mostrar nenhum trailer Nada Porque a produtora não deixou Eu só tenho como falar Só tenho como deduzir Como vai ser Mas eu acho que vai ser bem legal Eu acho que vai ser um negócio Flexível Porque como eu disse É a junção um pouco Do Black Ops 2 E eu acho que ele não vai Tornar uma coisa difícil Como no MW3 Como no MW3 E cods antigos Que tipo Sei lá A classe era totalmente Fechadinha Você não podia trocar as coisas No Black Ops 2 É legal que você podia jogar Sem arma nenhuma Se você quisesse Então esse negócio Talvez vai ser bem flexível E bem legal Ah E só lembrando Tem muitos Packs parecidos Com cods do MW2 E MW3 Beleza galera Então tem volta Scavenger Também Slut of Hand Foi uma vitória pra mim A volta do Slut of Hand E várias outras coisas Como teve um novo lá Que eu vi que chamava Ping O que será Esse novo perk Ping véi Então deduz aí E fala o que você acha Nos comentários Agora duas questões Bem legais galera Foi em relação ao Co-op Se você for ver o Co-op Da MW3 Aquele survival ridículo Que era da MW3 Melhorou muito muito mais O Co-op agora Veio com muita mais estratégia Umas coisas bem legais Um Squad vs Squad Ou seja, Squadron vs Squadron Tem novidades bem legais Para o Co-op Então eu acho que está muito foda Vai ser muito bom O Co-op do Co-op Agora em relação Um pouco as novas modalidades Que eu vi Que durante a transmissão Meio que passou duas Que ficaram mais frisadas Na mente da galera Foi em relação a Cranked E também a Strike Zone A Cranked é meio que Tipo, você mata um cara E você fica mais rápido Pelo que eu vi É um negócio assim Eu entendi mais ou menos isso E na Strike Zone Eu não entendi muito bem Mas se não me engano Você vai ganhando ponto Eu não sei o nome Daquela modalidade Que tem na MW3 Que você chegava Num determinado espaço Do jogo E você ficava ganhando ponto Se não me engano É algo parecido com isso Então essas duas modalidades Prometem a época O Co-op do Dark Ghost Agora as últimas coisas Que eu queria falar pra vocês Acho que é uma das coisas Mais legais agora Em relação pras meninas Pra quem é mulher E joga o Clash B Que tá inscrito no canal Agora você vai poder ser Uma mulher assassina Você vai poder caçar a Brioco Agora com mulher Então você vai poder escolher Seu personagem masculino Ou feminino E como eu disse Tem um pouco do Black Ops 1 Porque você vai poder mudar A roupa Mudar a cara Do personagem Então isso é bem legal E agora vai ter uma personagem Feminina Mas masculina não Uma personagem feminina Também no Clash B Outra coisa que eu queria falar Pra vocês Que como sempre Vai ser até o Prestígio 10 Mas como vocês sabem Que o Infinity Ward Tem aquela coisa Sempre aumenta de prestígio Então pra começar Eles anunciaram Que vai ser até o Prestígio 10 Mas a coméria Vocês estão ligados E agora pra finalizar Anunciaram 4 DLCs Então anunciaram até agora Que vão ser 4 mapa backs Até o final do jogo Provavelmente pode ser mais A Infinity Ward Tem mania de jogar mais Coisas Prestígios DLCs durante o jogo Se o jogo tá bombando Eles vão metendo DLC Pra galera comprar Comprar e comprar Então É muito provavelmente Que tenha mais Mais prestígio Mais DLC Eu realmente não sei Mas mais prestígio Com certeza vai ter Com certeza não Mas podemos dizer que vai ter sim Agora as DLCs Confirmadas 4 DLCs durante o jogo Beleza cara Então eu acho que é isso Eu dei uma juntada Sobre tudo Eu falei Sobre as misturas Sobre o que voltou O que vai ter Mas tem muita coisa nova Vai ter coisa que falaram lá Que vai ser provável Que vai ter Provável que não Coisas sobre que você vai poder Ter uma conta principal Assim do clube dele E você vai poder jogar Em outros consoles Você tem que assistir um 4 Pra poder jogar no Xbox Se você quiser Xbox One Se você quiser Se tiver uma conta Que é o Call of the Ariana Nossa esquisito isso Mas tem muitas coisas Que eu não falei aqui no vídeo Que eu vou falar em próximos vídeos Beleza Então é isso galera Se você gostou Deixa aquele like Aquele favor Para ajudar A ajudação no meu canal E no meu trabalho Se você é novo no canal Se inscreva aí Pra você poder receber os próximos uploads Eu posto vídeos Já assim já no canal Twister, Face e Brooklyn Também tá sempre aqui na descrição Junto com o meu canal Tomada Sete Que é o meu canal Descredo de humor Beleza galera E é isso Um grande beijo De vocês Valeu Tchau Uh